mas cada pessoa é cada pessoa não é nenhuma bomba pedro é só uma situação que tem piada mas é uma cena privada rafa não voltar a dizer numa live não é mas não faz sentido o dia que parece um gajo fixe mas é incrível não tens toda a gente conhece o dia não tens a noção é muito engraçado e aí a grande pessoa eu aprendi mesmo que o dia que tipo não às vezes na postura até tipo na cena com as pessoas mas ela é muito engraçado dá para aprender muito só da observação é uma pessoa que está neste ramo neste meio há muitos anos então dá para aprender muito só a postura dele com as pessoas tipo que conhece tipo é incrível é uma cena que vocês é isso que eu estava dizendo só de olhar vocês tipo que só de observar e é muito interessante é muito grande a personagem diferente e eu tenho bem esse valor que vou levar para minha vida e tipo o dia que partilha isso comigo que nós dizemos sempre eu quero tipo ter uma casa que seja a vibe do dia imaginem rapaz por exemplo vocês pensam ah mas porque é que tu visse sempre com pessoas e o caralho não é que eu não pudesse viver sozinho e ter a minha casa solo e a minha vida estável solo mas tipo o meu sonho de vida em termos de estabilidade é eu ter a minha casa e ah posso ter a minha mulher claro que sim os meus cães claro que sim os meus putos mas os meus rapazes vão estar em minha casa constantemente garantidamente garantidamente os meus rapazes vão estar lá em casa constantemente isso é importantíssimo importantíssimo é uma cena que eu leve para a vida a experiência que disse no grande bacana corte imenso todas as pessoas que todas as pessoas que eu acabo por conhecer e tipo como do bem e sei lá e aí eu não me dou 50 da gente realmente mas mas acho que eu me dou e dou-me sempre bem da bem mano não vou explicar tipo não há muita gente com tipo e com que eu me abra ou seja o homem solto mas tipo quando quando eu faço é porque curto mesmo das pessoas também sabes que das primeiras vezes que eu tive com o jason ele fez-me chorar lá em casa do dia foi mesmo quando a cena foi muito difícil e fez-me chorar no bom sentido mas nós já tivemos grande conversa na quarentena era grande cena e isso para cá era muito difícil lá está tipo na minha quarentena se não fosse como foi eu acho que tinha sido uma merda oi oi e oi e a clave para o nosso marco é mesmo mas já está a entrar em perguntas boete e pessoais e tipo de pessoas que não envolvem com nós os dois não faz muito sentido e aí essa foi e não a pergunta sobre conhecimento se eu casar com a mãe do meu amigo e o gasto esticar posso pô-lo de castigo, ou me acho que come-lhe a irmã a tia, a prima e a avó mano eu vou só ficar com a tua pergunta no ar, eu não vou dar nenhuma resposta vocês acham que a religião é algo que deve influenciar a vossa relação, por exemplo, se a testemunha de Jeová ela é católica Vera, nunca tive uma experiência onde a religião influenciasse o que é que seja a relação, já tive com miúdas católicas, já tive com miúdas protestantes, já tive com miúdas de uma cena que eu nem me estou a lembrar o nome, acho que nunca perguntei o que é que ela era, mano, e aí tipo e não é propriamente um tópico é uma cena